Os fãs de FIFA tão loucos por causa do FIFA que vem aí. E na internet já há várias pessoas que fizeram seu próprio menu do FIFA 22 com esperança de serem vistos pela EA Sports. E sem esquecer que o FIFA 21 recebeu várias críticas, sendo a versão para a Nintendo Switch muito perseguida e odiada. E nos maiores sites de classificação dos jogos, o FIFA 21 da Nintendo teve a pior classificação pelos fãs, tornando-se um dos piores jogos lançados nessa temporada. Apenas a versão da Nintendo Switch, não confunde nada. Então para o FIFA 22, a EA Sports vai querer deixar isso do que aconteceu com o FIFA nesse ano e vai lutar para poder colocar o seu próximo jogo na boca do povo. E como vocês sabem, o FIFA já tem sucesso há mais de uma década. E pelo seu grande número de fãs, o FIFA é o jogo mais amado e também o jogo com mais exigências por parte dos fãs. E para esse FIFA, a EA vai colocar algumas novidades no modo carreira e no Ultimate Team para manter o jogo no topo por mais alguns anos. E sem esquecer que o PES 2022 está a bater a porta. E por isso a EA Sports já está a trabalhar no novo FIFA para igualar as vendas que tiveram no FIFA 18, que foram mais de 24 milhões de cópias vendidas. Então hoje eu quero vos mostrar 5 novidades que deves conhecer sobre o FIFA 22. Por favor, mano, não pula essa parte. Em Angola, há mais de 1 milhão de pessoas morrendo e sofrendo de fome. Eu acredito que se todo mundo que está assistindo esse vídeo contribuir para comprarmos comida, teremos muito para oferecer a essas pessoas. Não importa o teu país, apenas tira um minuto para clicar na descrição e fazer uma contribuição para a causa. Eles precisam de você e eles precisam de comer. Se tu és menor de idade, mano, fala com os teus pais que eles podem ajudar. Por favor, precisamos de você. Todo mundo merece comer. Com a vontade chata de levar os melhores clubes do FIFA, a Konami conseguiu também uma parceria com o clube sensação Atalanta. E será uma equipa exclusiva para o FIFA 22. E obviamente com a temporada já terminada e com a última atualização lançada do PES 2021, a Konami já começou a anunciar os seus parceiros. E a Atalanta faz parte desse grupo de equipa. E tal como todos os clubes italianos aliados com o PES, o clube da Atalanta, o contrato é de longo prazo. Confirmando assim mais uma ausência importante para o FIFA 22. E teremos a equipa genérica do Atalanta no FIFA 22. E isso significa que não teremos os uniformes oficiais do clube, tal como já tem sido com a Juventus de Turim. E essa equipa tem sido um grande problema para os grandes clubes da Itália. Tem ficado na frente de equipas como a Juventus, o Napoli e a Roma. E isto é mesmo uma notícia oficial. A empresa japonesa que produz o PES já assegurou que será uma licença exclusiva do clube no seu jogo. Mas nem tudo está perdido para a EA Sports. Porque com o novo acordo entre a EA Sports e a Série A, os direitos de todos os clubes exclusivos para a Konami podem aparecer no FIFA 22. Porque parece que apesar desses acordos com os clubes individuais, a liga italiana não quer conteúdos exclusivos para um jogo. E pode acabar assinando um acordo de licença para as duas empresas. Isso significa que se esse acordo for mesmo fechado, a equipa azul e preta pode estar no FIFA 22. E se essa notícia da Série A for anunciada oficialmente, isso irá basicamente ser um prejuízo para o PES. Porque irão pagar um contrato exclusivo, mas teremos os seus clubes também no FIFA. Já cheguei a dar uma notícia dessas a alguns vídeos atrás. Mas de acordo ao portal espanhol Diário de Navarra, o estádio que recebe os jogos caseiros da equipa Osasuna foi escaneado para o FIFA 22. O que fez essa notícia vazar foi a iluminação noturna do estádio, mesmo sem ter algum jogo na noite. E isso alertou os fãs. E essa iluminação noturna devia-se a equipa da EA Sports que estava a fazer muitas fotos para ter detalhes na hora de recriar o estádio no jogo. Esse estádio de futebol é muito humilde, tendo apenas a capacidade para 24.500 pessoas nas bancadas. A parceria entre a EA Sports e a La Liga permite que todos os estádios da Liga Espanhola estejam no jogo. Menos o Camp Nou, que é todo exclusivo para o Pro Evolution Soccer desde 2016. E nas redes sociais, um funcionário da EA Sports que postou uma foto dele na cidade de Pamplona. E obviamente, isso coincidiu com a notícia. Isso nos mostra que o recinto do grande Osasuna finalmente estará no FIFA 22. E isso deve ser uma grande notícia para os fãs de modo carreira. A imprensa toda no Uruguai já confirmou a licença completa da seleção uruguaia no FIFA 22. O vice-presidente da Federação de Futebol Uruguaio, Gaston Tealdi, confirmou que eles estão num processo de negociação com a EA Sports para que a seleção uruguaia esteja mais decente no FIFA 22. Isso tudo porque ele mesmo disse que acredita na evolução e influência dos videojogos sobre as pessoas. E segundo o vice-presidente, os jogadores que têm a honra de representar a seleção celeste também estariam envolvidos nesse acordo. Ou seja, os jogadores mais frequentes na seleção deveriam ter os seus rostos escaneados. E atualmente a equipa do Uruguai no FIFA aparece de forma bem simples e genérica, super podre, com uniforme, estádio e tudo super desorganizado. E isso é apenas uma questão de tempo, porque para o vice-presidente comentar isso em público, é porque em algumas semanas podemos ter essa notícia a rolar como oficial. E sem esquecer que o FIFA faz parte de um dos jogos mais jogados no Uruguai, e apesar de críticas do FIFA 21, continua a ser um grande sucesso no país da América do Sul, sendo que são mais de 1.500 pro players de FIFA no Uruguai. No FIFA 21 esse rumor era super forte, mas acabou por não chegar. O crossplay é a capacidade de pessoas de diferentes plataformas jogarem umas contra as outras, que pode fazer alguém que joga no computador gamer jogar contra alguém no telefone. Mas dependendo de cada empresa, nem todo mundo tem essa sorte, e isso é super difícil. Há jogos que têm detalhes fortes e grandes gráficos como o FIFA. E isso também depende do tamanho da comunidade, porque ter mais de 20 milhões de pessoas de plataformas diferentes, tem de ter um servidor muito potente e bem programado. Mas a EA Sports em 2020 conseguiu o êxito de lançar o novo jogo da franquia Need for Speed, que se tornou o primeiro jogo da EA Sports a ter o cruzamento de plataforma. E parece que para este FIFA 22, o jogo cruzado pode estar ainda mais próximo, principalmente pela chegada das novas consolas no mercado. E apesar de que o FIFA em si não permite isso, o que nos faz mais acreditar é que no Ultimate Team do FIFA 21 foi o teste com sucesso. Sendo que o mercado de compra e venda de cartas era um cruzamento de plataformas, pois quando se colocava um jogador à venda no mercado, todos os usuários que procurassem por ele, independentemente da plataforma, podiam encontrar. E creio que pouca gente reparou nisso, mas os testes da EA Sports para o Crossplay podemos considerar que têm sido um sucesso. E ainda esse sistema lhes ajudou a encontrar os usuários que compram moedas de forma ilícita. Sendo que nesse FIFA 21, a quantidade de contas banidas pela EA Sports foi incontável. E por isso há rumores fortes de que o Crossplay pode mesmo estar a fazer parte do FIFA 22. E para além disso, organizar turnêus do FIFA apenas para jogadores da Xbox ou jogadores da Playstation tem sido muito gasto para a EA Sports. E com esse conteúdo, até jogadores africanos podem tentar se colocar no meio dos grandes palcos que a EA Sports disputa pelo mundo. Foram mais de 74 temporadas a bater na trave, mas finalmente o clube Brentford subiu à nova Premier League pela primeira vez na sua história. O clube que contém um angolano no seu plantel fará parte da elite do futebol inglês, se juntando aos regressados Norwich City e Watford, que subiram direto pela segunda divisão do campeonato inglês, a Championship. O clube que ficou em terceiro depois de 46 jornadas teve que lutar pela subida nos playoffs, tal como foi no ano passado, mas acabou por bater na trave mais uma vez contra o Fulham. Mas dessa vez a equipa não aceitou levar o vice duas vezes, e tirou o Bournemouth nas semis e o Schwenzi na final em jogo único no Wembley. E com essa subida, o estádio Brentford Community estará de certeza absoluta no FIFA 22. Tudo graças aos acordos entre a EA Sports e a Premier League, que obrigam todos os estádios, absolutamente todos os estádios, a estarem no FIFA. E o estádio é bem comum para um estádio da primeira divisão, com a capacidade de entrar em 17 mil adeptos. De certeza que eles terão de fazer remodelações para receber os adeptos para a próxima temporada. E esse é um momento histórico, porque o estádio do Brentford estará pela primeira vez na história, num videojogo, e provavelmente será um dos mais usados no modo carreira do FIFA 22. Então isso foi tudo para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e comenta aqui o que tens mais esperado para o FIFA 22. Amanhã temos uma live do nosso modo carreira, e apenas espero você por lá para nos ajudar a construir o melhor clube possível. Mano, valeu, até o próximo vídeo, muito obrigado e... Fui! Fui! Fui!